Dei uma passada na farmácia e acabei fazendo umas comprinhas, então resolvi mostrar pra vocês. Como eu não queria deixar acumular e tal, vou mostrar, não é muita coisa, tá? Já vou avisando, mas eu espero que vocês gostem. Eu vou deixar o preço das coisas na tela, tá? Porque agora eu perdi a nota, não sei onde tá. Tava aqui, mas sumiu. E essas compras eu fiz na Panvel, tá? Que é uma farmácia que tem só no sul, infelizmente, mas eles vendem online. E pode ser que algumas coisas que tem aqui vocês podem encontrar na farmácia que tem na cidade de vocês. Então vamos lá. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, que é da própria marca da farmácia, Panvel, né? É Panvel Faces. Como eu gostei muito do tônico, eu resolvi comprar o sabonete. Esse aqui é um sabonete em gel e ele serve pra todos os tipos de pele. E eu tô louca pra testar, porque ele foi bem barato. E se for bom, né? Excelente opção aí pra fazer a limpeza da sua pele. E eu adorei também que ele é em gel. Eu gosto de coisa em gel, né? Apesar de eu não ter a pele oleosa, eu gosto. Então, tô louca pra testar esse aqui. Depois eu conto pra vocês, mostro em favoritos. Não sei. Outra coisa que eu comprei da Panvel foi... Da própria marca, né? Foi esse aqui, Panvel Sempre Bem. Ele é um aromatizador de ambiente. E, gente, o cheirinho... Ai, é muito gostoso. Serve pra você burrifar, assim, no seu quarto, na sala. Enfim. Ele tem 195ml e ele cheira... O cheiro dele é de amora rosa. É uma delícia o cheiro. Eu já espirrei aqui. Ele fica um cheirinho bem agradável no ambiente. Próxima coisa que eu comprei foi essa esponjinha aqui. Que é uma Beauty Blender, né? Uma Beauty Blender. Que faz o mesmo papel, acredito. E você tem que molhar pra você aplicar a base e tal. Ela também é da marca da Panvel. Então, fiquei interessada em testar. É um produto bem barato. Tudo da Panvel é bem barato. Então, se for boa, né? Fica a dica. Porque a Beauty Blender é bem cara. E essa daqui foi bem baratinha. Por último, da marca da Panvel, eu comprei esse lápis. Que é um duo, né? Desse lado é um lápis preto. E esse lado é um lápis de boca. Então, ó. O lado preto, eu vou riscar aqui pra vocês. Ele é pigmentado. Ele não é tão mole, tá? Eu acredito que vai ser legal pra fazer uma base de sombra com ele. É tipo um jumbo, né? Ele é grossinho e tal. Ó. E desse outro lado vem esse lápis aqui, batom. Que é lindo. Eu até coloquei uma foto no meu Instagram. Pra quem não segue, é jessicamakems. E eu sempre coloco fotinhos das coisas que eu compro, ou de um batom. Me segue lá que vocês vão ver. Que é essa cor. Olha que lindo. É tipo um tom de boca, assim, maravilhoso. Eu amei isso aqui. Eu acho que foi 15 reais. E valeu muito. Aí, aproveitei e comprei uma de Colossal. Essa daqui é a versão super filme. Aquela que sai com água quente. E eu amo a de Colossal. Eu adoro. Essa aqui eu não abri ainda. Tô com muita máscara pra cílios aberta. Só que a minha de Colossal super filme tava acabando. E ela é super prática. Você passa ela. Depois você consegue tirar na hora do banho com água quente. Ela se solta. Então é muito legal. Eu gostei bastante. E eu acabei comprando porque tava em promoção. E saiu mais ou menos 19 reais. Então eu achei que valeu a pena. Aproveitei e comprei. Comprei também essa base niveladora da Risqué. Ela é uma base que você passa antes do esmalte, obviamente. E ela serve pra você nivelar a sua unha. Sabe quando a sua unha que nem a minha tá? Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver. Mas ela tá com umas ondinhas, sabe? Então essa base serve pra você deixar a sua unha lisinha. E pro esmalte ficar mais bonito e tal. Então eu vou usar pra ver se ela realmente deixa as unhas mais lisas. Então depois eu faço uma resenha. Eu conto pra vocês, tá bom? E foi bem baratinho. Três e pouco, né? Coisa pra unha bem barata. E por último que eu comprei foi essa máscara da Vizcaia. De queratina. Passando pelas prateleiras lá e resolvi comprar pra testar. E eu achei legal por ela ser de queratina e de reconstrução total dos fios. Tá escrito aqui. E ela disse que em apenas cinco aplicações ela faz a reconstrução do cabelo, né? Vamos ver. Eu vou testar e depois me falem se vocês gostam de ver resenhas de máscara, essas coisas. Eu acho que eu fiz só uma resenha de máscara até hoje. E eu tô afim de começar a fazer mais coisas sobre cabelo. Então me contem se vocês querem resenha desse produto. E que eu faço com certeza. Eu vou testar. Tô louca pra testar. O cheiro é uma delícia. Ó, a máscara é consistente. Tá? E o cheiro é bem gostosinho. Não é dos melhores, mas é um cheiro bom. Um cheiro ruim também. Então eu vou testar. Com certeza eu vou contar pra vocês. Acabei ganhando essa amostra da Avene. Que é um creme pras mãos. Ó, é bem pequenininho, mas dá pra testar. Adoro creme pras mãos. E foi isso que eu comprei na farmácia. Pra aproveitar que eu tô falando de comprinhas e aquisições. Eu vou mostrar pra vocês dois produtos que eu recebi da Saje. É o Fex. Ele é pó selagem térmica. Então eu recebi o shampoo e o condicionador. E ele tem óleo de argã. Tô louca pra testar também. Com certeza eu vou fazer resenha e tudo. Então foram esses os produtos que eu comprei na farmácia. E dois que eu recebi. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de dar um joinha. Se inscrevam aqui no meu canal. Um beijo e até a próxima. Tchau!